Mais de 12 milhões de brasileiros retiraram quase 5 bilhões de reais no primeiro dia de saques das contas do FGTS. Nessa primeira etapa foram contemplados os trabalhadores nascidos entre janeiro e abril, que tem poupança individual ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa. Os dados são do último balanço divulgado pelo banco. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a cada duas semanas mais 5 bilhões devem ser liberados.